Meus amigos, eu vou contar pra vocês agora uma história também bem interessante. Vocês vão gostar, é divertida, divertidíssima. Foi com o Pedro Ernesto de Nardim, que eu considero o Pedro Ernesto o homem de rádio mais completo do Rio Grande do Sul. Um outro homem que também era completo no Rádio Gaúcho era o Ricardo Vidarte, mas todos vocês sabem que nos deixou. Quando eu digo completo é porque o cara comenta, faz reportagem, dirige. O cara, ele é completo, ele sabe fazer várias atividades e bem feito, com categoria, com competência. Faz com conteúdo, não com chavões, com conteúdo. Então eu considero o Pedro Ernesto de Nardim este homem. Pois o Pedro Ernesto, uma ocasião, um jogo entre Grêmio e Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. Eu trabalhava na Rádio Pampa e o Grêmio foi muito mal no primeiro tempo, jogou muito mal. Virou o jogo no segundo tempo. E o treinador do Grêmio era o Mano Menezes, esse mesmo Mano Menezes. No final do jogo, na entrevista coletiva, eu fiz uma pergunta de propósito, para provocar ciumeira mesmo. Em todos os demais colegas narradores, eu perguntei para o Mano Menezes, disse que você sabe que o Pedro era cantor, ou é cantor, é um cantor nativista. Como ele mesmo diz, ele é um cara de pau também, mas ele canta. Ele é um cara muito engraçado também. E o Pedro, aí eu cheguei para o Mano Menezes, entrevista coletiva seríssima, eu digo, Mano, por favor, é verdade que no intervalo do jogo, quando você retornou do primeiro tempo, você disse aos seus atletas que se não mudassem o jogo no segundo tempo, você colocaria eles no retorno de Santa Cruz a Porto Alegre, ouvindo o CD do Pedro Ernesto como castigo? Não precisa dizer que a entrevista coletiva parou, todo mundo riu, brincou. O Pedro até hoje aproveita muito essa história e os outros narradores é que não gostaram muito, porque na entrevista coletiva eu falei o nome de um concorrente. Quanta bobagem. Isso aí a gente pode trocar esse tipo de citação sem nenhum problema. Vai, um abraço.